Muito bem, mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre como criar público semelhante com a lista que o produtor disponibiliza. Então, provavelmente, no produto que você está divulgando, o produtor está disponibilizando uma lista de clientes, lista de pessoas que já compraram. Então, é possível você criar um público semelhante com base nessa lista. Então, o primeiro passo, vamos vir aqui comigo no meu computador, você vem aqui em criar público personalizado e vai escolher a opção lista de clientes. Aqui, basta vir em next, avançar, e aqui está perguntando se essa lista inclui valor da compra. Na verdade, basicamente, o que quer dizer é isso, se nessa lista tem algum valor, valor que o cliente já pagou. Se você souber, se você saber que tem, marca sim. Se essa lista só está com nome, e-mail, e telefone, aí você marca não, tá bom? Nesse caso, essa lista tem sim o valor que os clientes compraram, que os clientes pagaram pelo produto. Então, eu vou marcar sim, yes. Vem aqui em next. E agora, eu vou subir essa lista que eu baixei. Na verdade, eu ainda vou baixar aqui em material de apoio do auxiliar administrativo. Tem uma baixinha chamada lista de clientes. E tem uma lista aqui chamada cartão de crédito. Vou baixar ela. Vou baixar aqui em downloads. Salvar. Vou voltar aqui e carregar o arquivo. Acesso rápido, ele já me dá aqui cartão de crédito. Beleza? Aqui, o nome de clientes, eu vou colocar lista de clientes, cartão de crédito. Esse é apenas um nome para você identificar. É importante que você coloque uma identificação para saber que aquilo se trata de uma lista de pessoas que já compraram. Para que você não divulgue novamente para essas pessoas, senão você vai desperdiçar seu dinheiro. Então, vamos avançar. Agora, aqui diz valor do cliente. Aqui, se é valor, está relacionado a preço. Dinheiro, money. Então, eu vou colocar aqui onde está a opção preço do produto. Isso está na lista. Eu apenas preciso identificar aqui para o Facebook. Para avançar. Muito bem. Agora, nessas outras opções, o próprio Facebook já identificou e-mail e telefone. Mas, aqui, não identificou, por exemplo, o nome. Aqui, ação necessária, onde está esse sinalzinho, eu clico aqui. E aqui, está mostrando o nome dos clientes. E o Facebook não identificou que isso é nome. Então, eu venho aqui e coloco o nome. Pronto. Então, ele já tem identificado aqui o valor do cliente. Nome, e-mail e telefone. Certo? Se, por acaso, nessa ação necessária, tivesse mais dados, como se o telefone tivesse lá, e-mail tivesse lá, você teria que fazer essa identificação manual também. Então, você vai clicar em carregar e criar. Aqui, nós acabamos de carregar aquela lista de clientes. Mas, agora, falta criar o público semelhante. Certo? Então, vamos lá. Para criar o público semelhante, você vai marcar aqui a lista que você acabou de carregar. E você vai vir aqui nesses três pontinhos, criar semelhante. E aqui, você escolhe o país, Brasil. E aqui, a porcentagem. Geralmente, escolhe 100% aqui, 1%. Ok? Eu coloquei Brasil aqui, ó. Brasil. Opa. Brasil. Agora sim, foi. Criar público. E pronto. Vou calecar 1% da lista de clientes e cartão de crédito. Acabei de criar o meu público semelhante. E já posso divulgar para esse público. Lembrando que eu posso excluir, lá nas minhas campanhas, esse público lista de clientes. Por quê? Porque a lista de clientes são pessoas que já compraram o produto. Então, não faz sentido eu divulgar para elas. Gostou da aula? Deixe seu like, seu comentário. E não se esqueça de entrar no meu curso gratuito. Abaixo aqui, nesse vídeo, tem um link para o meu curso 100% gratuito para afiliados. Beleza? A gente se vê lá. Um abraço.